Como ativar o bloqueio de tela do seu celular da linha Android, pessoal, por meio de biometria. Então bora lá pra gente ver nesse vídeo aí. Bom pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de dicas, informações, reviews, configurações sobre produtos, já aproveita e se inscreve aqui abaixo pra vocês não perderem os conteúdos novos que a gente vai trazendo aqui no canal. Bom pessoal, como ativar o bloqueio de tela do seu celular da linha Android por impressão digital. Então eu vou vir aqui em configurações, pessoal. Vou clicar nele. Aqui em configurações eu vou procurar a opção biometria e segurança. Aqui a opção biometria e segurança. Então eu vou clicar nele. Bom, aqui em biometria e segurança, pessoal, a gente tem aqui a opção impressões digitais. Repara que eu tenho aqui abaixo. Então eu vou clicar nessa opção aqui, impressões digitais. Clico nele. Aqui ele vai pedir pra mim a minha senha, né, padrão aqui. A minha senha de desbloqueio de tela que eu tô utilizando atualmente. Então eu vou desbloquear aqui o acesso, né. Beleza, desbloqueei o acesso pra poder fazer essas modificações aí por impressão digital. Tá aí embaixo aqui a gente tem adicionar impressão digital e tem o simbolozinho de mais. Então pra gente adicionar a nossa impressão digital a gente vai clicar nessa opção. Agora ele vai me passar algumas informações aqui de como que eu devo fazer pra que essa impressão digital ela seja mais perfeita possível, né. Então eu vou colocar meu dedo aqui, vou fazer o procedimento, ó. Repara que ele capturou 12%. Agora eu tiro meu dedo, coloco de novo em outra posição. Beleza, pessoal. Ele capturou várias imagens aqui da minha impressão digital, né. E eu vou dar agora aqui um concluir aqui embaixo. Pronto, pessoal. Eu já tenho agora a minha impressão digital aqui salva. Então repara que eu tenho impressão digital 1 e impressão digital 2, que foi a que eu acabei de criar. Então a impressão digital 2 aqui, ó, foi essa que eu criei. Ela tem esse nome, se você quiser você pode colocar o seu nome, tá. O nome da impressão digital, ó. Você pode criar aí impressões digitais, por exemplo, aí para outras pessoas, para o mesmo telefone, tá. Então se você quiser adicionar mais de uma impressão digital, você pode, né. Só adicionar a impressão digital, clicar no ícone de mais aqui. Você pode colocar aí, por exemplo, o cadastro da impressão digital do seu marido ou da sua esposa. E vocês dois vão ter acesso aí ao telefone, né, ao desbloqueio de tela por impressão digital. Eu tenho impressão digital número 1 também aqui em cima, que é também minha. Então são duas impressões digitais que eu tenho. Se eu quiser excluir uma impressão digital, eu pressiono com o dedo em cima, ó, pessoal. Pressiono com o dedo em cima. Repara aqui que tá flegado, ó. E eu clico em remover, tá. Vou clicar aqui embaixo e remover. Ó, aí ficou só a impressão digital que eu nomeei ali de Ederson, que é a minha. Beleza? Então fica dessa forma aí. Então pra poder começar a valer essa impressão digital, a gente vai ter que flegar aqui do lado, aqui, onde tá escrito desbloquear com digitais. Então eu vou habilitar essa função. A partir desse momento, toda vez que eu desligar o celular e ligar novamente, ele vai pedir a minha digital, né, minha impressão digital. Bom, e aqui embaixo a gente tem mais uma configuração, que é a impressão digital sempre ativa. Você vem aqui e flega o ícone também, ó, e habilita. Então basicamente aqui é isso. Se você não quiser mais, né, impressão digital, você simplesmente vem aqui e desflega a bolinha azul aqui, onde tá escrito desbloquear com digitais. Bom, pessoal, só pra demonstrar pra vocês aí a biometria, eu vou desligar o telefone, certo? Agora eu vou clicar aqui pra ligar, ó. E repara que ele tá pedindo aqui a biometria. Então eu boto meu dedo, ó, e ele já desbloqueia a tela aí, beleza? Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri